Olha, no dia 19 de março do ano passado, o Sul de Minas registrava o primeiro caso da Covid-19. E isso de lá pra cá, muita coisa mudou. Você pode ter certeza disso, mas mudou demais. Cláudio Flores, põe no ar. Há um ano, os sul-mineiros recebiam a notícia dos primeiros casos de coronavírus na nossa região. A partir deste momento, a vida de todos jamais foi a mesma. São Lourenço, 19 de março de 2020. O caso de um morador do Rio de Janeiro, que estava em isolamento domiciliar em São Lourenço, foi testado positivo para o coronavírus. No entanto, o caso dele não foi registrado em Minas Gerais, já que ele procurou atendimento e teve o exame confirmado no Rio de Janeiro. Foi feita a coleta do material lá dentro do hospital onde ele foi atendido. E ele veio para a nossa cidade de ônibus, foi orientado, ele estava de máscara, ele foi abordado por mim, já logo de início, já orientei, coloquei ele em quarentena. Depois disso, as cidades foram fechadas, o comércio baixou as portas e a população começou a viver com incertezas e o inimigo invisível. Na época, ainda sem a obrigatoriedade do uso de máscaras, nossas equipes mostraram como estavam as cidades. A operação nas entradas de Santa Rita do Sapucaí ainda vai continuar. Segundo as informações da prefeitura, a pessoa que passar pela barreira e apresentar sinais de febre deve preencher um formulário. Essa pessoa, ela é notificada da obrigatoriedade de permanecer em isolamento domiciliar. Poços de Caldas, 20 de março de 2020. O primeiro caso de uma sul-mineira infectada é confirmado pela prefeitura. Oi, boa noite, gente. Meu nome é Thaís, fui diagnosticado com o Covid-19. Depois disso, números crescentes, medo, susto, pânico e saudades. A pandemia fez com que a gente se afastasse das pessoas que mais amamos. Uma distância necessária. Aprendemos que muita gente ainda se importa com o próximo. Pessoal, o assunto é muito sério. Ouçam as orientações das autoridades e não saiam de casa. Mas também fomos testemunhas do desrespeito e a falta de empatia de muitos seres humanos. E quem diria que um ano depois do início de tudo isso aqui no sul de Minas, estaríamos passando pelo pior momento da pandemia. Os abraços ainda precisam ser adiados. Os sorrisos ainda continuam escondidos atrás de máscaras. Mas com isso, veio também a esperança. Aliás, esperança dividida em doses. Ainda é preciso manter o distanciamento. Porque agora, o que mais importa é a vida.